Olá, meus amores, namastê! Uma página do meu livro, A Realidade de Madhu, que é um livro de ficção científica, viralizou em 2020, pois lá havia um trecho que supostamente previa a pandemia viral que se iniciou em 2020. E hoje eu vou estar falando abertamente sobre esse assunto, sobre essa página polêmica do meu livro. Então a primeira coisa que quero deixar bem claro é de que eu não sou profeta e nem vidente. Bem que eu gostaria de ter esse poder de ver o futuro, mas... Mas não sou. O que eu escrevi foi um livro de ficção científica. Mas vamos aos poucos primeiro, deixa eu me apresentar. O meu nome é realmente Melissa, mas o Tobias, Melissa Tobias é o meu pseudônimo. O meu sobrenome é Silva e Almeida. O sobrenome Tobias é do meu marido. E eu escolhi esse pseudônimo, Melissa Tobias, para realmente honrar e homenagear meu marido, que foi ele a pessoa que mais me apoiou nessa carreira de escritora. A minha formação é em naturologia. Eu tenho bacharelado em naturologia, fiz especialização em arveda, em medicina tradicional chinesa, em acupuntura mais especificamente. E hoje eu trabalho principalmente com teta-healing. Eu sou teta-healer e mesas radiônicas. A escrita criativa é uma paixão. É aquele momento que eu tenho de mais prazer no meu momento de entretenimento, é ler e escrever. Ficção. Quero deixar bem claro, os meus livros são de ficção. Ficção científica, distopia, ficção especulativa. É uma arte escrita. E como toda arte, às vezes no processo, onde o artista está lá, mergulhado na sua obra de arte, ele acaba acessando a sua essência divina, o seu superior, a sua alma, se conectando com algo maior, e acaba, sem querer, liberando algumas verdades. Tem uma frase que eu gosto muito de citar, que é do Pablo Picasso, que a arte é uma mentira que revela a verdade. E é isso mesmo. Através da arte, a gente consegue, de forma objetiva, ou abstrata, ou entre linhas, acabando, acessando uma verdade. E eu aprendo muito escrevendo meus livros, justamente por causa disso. Às vezes eu escrevo trechos, tão inspirada, que depois quando eu volto a ler, uau, eu aprendi com aquele trecho. Eu vejo que incrível. Mas isso não é canalização, ok? Isso não é psicografia. Isso é o processo normal que acontece. Acho que nada por acaso, nem existe coincidência. Mas eu acredito sim que o artista, todos eles, seja em qual área, ele tem sim uma certa capacidade de se conectar com algo maior, acessando verdades maiores. E isso não aconteceu só comigo como escritora. Os outros escritores de ficção científica também acabaram prevendo coisas que aconteceriam no futuro. Então, meus livros são de ficção científica, filosófica, porque eu gosto muito de estar filosofando dentro do universo de misticismo, ocultismo, levando as pessoas a se questionar, seu propósito de vida, sua existência, seu processo evolutivo. Gosto muito de usar muitos elementos de diversas religiões, e por isso que eu chamo de ficção científica filosófica. E o livro A Realidade de Madhu é um livro onde a história protagonista é abduzida e vai parar numa nave intergaláctica, uma nave gigante, uma nave enorme, do tamanho da nossa lua. E é uma nave que tem a forma do decaedro estrelado. E dentro dessa nave tem florestas, tem oceano, tem céu, é um mundo a parte essa nave, e dentro dessa nave ela vai viver lá na ala dos híbridos, que são híbridos de sirianos com humano, e nessa ala ela faz amizades, ela se apaixona, ela conhece a mentora dela, e dentro dessa nave ela vai começar a viver uma experiência muito profunda, ela vai estar realmente submergindo dentro do seu inconsciente, lidando com questões muito profundas de medo, ressentimento, mágoa, ódio, vergonha, culpa, ela vai estar realmente trabalhando essas questões dentro dela, vai estar expandindo a sua consciência e se preparando para criar uma nova realidade no planeta Terra. E quando veio a pandemia viral de 2020, foi naquele momento onde as mudanças começaram a se intensificar, dentro desse processo da Madhu como o Semite Celar, como criando uma nova realidade. Então, na verdade, essa pandemia dentro do livro veio como algo bom, veio como um chacoalhão para as pessoas começarem realmente a trabalhar as questões profundas dentro delas. E daí, a história continua no livro A Realidade dos Sete, já na Realidade dos Sete, muitas mudanças já aconteceram, algumas ainda vão acontecer, mas o mundo já é considerado um mundo de regeneração. Então, é um mundo bem diferente do que vivemos hoje. E daí, a Nur, A Origem de Madhu, que é o último livro dessa saga, Madhu, fala sobre a origem de Madhu, porque quando a gente compreende a nossa origem, a gente consegue compreender o agora e até conseguir prever o futuro. Então, é assim, Nur, A Origem de Madhu vai mostrar a origem de quando Madhu vivia lá na Lemúria, que teve a queda da Atlântida e que começou onde? Começou a era de Kali Yuga, a era da escuridão. A Madhu, ela representa a todos nós. Você é a Madhu, eu sou a Madhu. A Madhu, dentro da obra, assim como todos os meus protagonistas, é o meu alter ego, mas ela também representa a humanidade, o poder de cada um de nós. Todos nós temos o poder de mudar o mundo assim como a Madhu. E como podemos mudar o mundo? Mudando-nos a nós mesmos, nos trabalhando. Quando a gente muda, o mundo ao redor muda. Será que eu previ alguma coisa nos outros livros? Olha, eu acho muito difícil o raio cair duas vezes no mesmo lugar, né? É difícil, mas não é impossível. Mas, enfim, espero ter esclarecido essa questão. Esse é o meu canal onde eu só posto assuntos referentes aos meus livros. Mas eu tenho outro canal, que é o canal Axiomas da Luz, onde eu posto duas vezes por semana assuntos abordando espiritualidade, autoconhecimento, conhecimento e desenvolvimento pessoal, diversas técnicas, terapias. Então, te convido a ir lá no meu canal Axiomas da Luz. E é isso. Até o próximo vídeo. Namastê. Tchau.